Eu não sou assim, eu não sou assim Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim Eu sou o seu amigo, mas tu és má para mim Minha mãe, minha mãe, minha mãe Jura se afirma alguém Minha mãe, minha mãe, minha mãe Jura se afirma alguém Tu és louca da cabeça E o que forças sincero O louro que já estou a ser Não te faz arrepender Eu não quero viver Eu não quero viver contigo, mas tu és má para mim Já não sou o seu amigo, mas tu és má para mim Minha mãe, minha mãe Jura se afirma alguém Minha mãe, minha mãe, minha mãe Jura se afirma alguém Hoje estou chateado Porque pensas mal de mim Fui mal interpretado Não, eu não, não sou assim Eu não sou assim, eu não sou assim Eu quero viver contigo Tu não está bem, eu não sou o meu amigo Mas tu não está bem, tu não está bem Minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro, se eu me mal deixe mais Minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro, se eu me mal deixe mais Lele, 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 lele Woo! Lele, lele